Bom dia, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a revisão, tá? A revisão da prova de geografia do primeiro semestre. Tia escolheu o assunto apenas no livro 2 e eu escolhi um assunto que acho que ficou claro para vocês. Pelo menos vocês não me demonstraram tanta dúvida. Porém, vou fazer essa revisão aqui para não restar nenhum tipo de dúvida. Outra coisa, após a revisão eu vou deixar para vocês uma atividade. Então, vocês vão assistindo o vídeo e vão respondendo a atividade. Essa atividade não quer dizer que vai ser a prova mas vai ajudar vocês a estudarem um pouquinho porque vai haver algumas perguntas que vai estar sim nessa revisão, nessa atividade. A de história lembra que Tia passou uma atividade a aula passada para vocês responderem a pesquisa. Então, aquela atividade ali quem me entregou, falta muita gente entregar ainda. Quem me entregou no meu número privado, como eu pedi, eu já anotei, já estou lançando a nota junto com as outras coisas que vocês vêm me entregando. Quem não entregou ainda tem que entregar, senão vai ficar sem a nota. Então, vai lá. Então, entra em contato comigo no privado. Tia, mandem para mim a atividade da semana passada porque aí eu vou estar enviando para vocês. Não quero ninguém sem nota. Tá ok? Então, essa de geografia, a gente vai falar sobre a hidrografia. Mas o que é hidrografia? É o estudo das águas, né? De um lugar. Então, esse estudo, o estudo das águas dos rios, dos mares, dos oceanos, de geleiras, de lagoas, enfim. É o estudo das águas. Também, Tia vai falar sobre os recursos hídricos. Bora lá. Os recursos hídricos. Deixa eu voltar aqui. Porque como tem outra... A gente vai ver também as atividades econômicas nessa revisão. Então, aí eu anotei para vocês aqui. Então, os recursos hídricos são as águas dos rios, dos mares, dos oceanos, dos lagos. As águas subterrâneas utilizadas pelos seres humanos. Então, as águas que nós utilizamos, tanto nós como os animais, as plantas, são chamadas de recursos hídricos. E essas águas são encontradas em rios, lagos, geleiras, mares, oceanos, enfim. Bora lá. Tia também separou aqui os principais rios de Pernambuco. Então, o Brasil, ele é muito rico na quantidade de rio. A região da Amazônia, a gente tem muito rio, né? O rio Amazonas, que é o maior rio. Mas o Brasil também, em todas as regiões, encontramos rios, sim. Então, os principais rios aqui em Pernambuco são o São Francisco, que ele banha Pernambuco, Minas Gerais, vários estados do Nordeste também. O rio Capivaribe, que é esse rio que fica aí na parte central, né? Do Recife. Então, esse rio Capivaribe aí também, ele percorre vários bairros aqui, várias cidades do nosso estado de Pernambuco. O rio Ipojuca também, ele é bem importante. O rio Una, o Pajeú e o rio Jorotão. Então, esses são os principais rios de Pernambuco. São Francisco, Capivaribe, Pajeú, Rio Una, Ipojuca e Jorotão. Tia também separou aqui os rios, né? A gente sabe que existem rios de Planalto e rios de Planície. Então, Tia separou aqui para vocês, né? Os rios de Planície são geralmente navegáveis por meio de hidrovias. Ou seja, as embarcações navegam através desses rios de Planície porque suas árvores não correm num terreno plano. Então, geralmente, esses rios de Planície são navegáveis. São através desses rios de Planície que são, as embarcações levam mercadorias, pessoas de um lugar para outro. Outra coisa, esses rios também podem aproveitar para fazer a pesca e o lazer. Então, o rio de Planície, ele é navegável porque ele corre em lugar plano, suas águas correm em lugar plano, ele não tem desníveis. Também é utilizado para pesca, para o lazer, para o transporte aí de mercadorias e pessoas. Já os rios de Planalto, eles correm em superfícies irregulares, diferentes da superfície plana que os rios de Planície correm. Os rios de Planalto correm em superfície irregular. Ou seja, eles apresentam, esses rios apresentam muitas quedas d'água e é essa queda d'água aí que faz com que o rio de Planalto seja utilizado na construção de usinas hidrelétricas. É através da construção dessas usinas, do uso desses rios que a nossa energia chega à nossa casa. A energia chega aí. Por quê? A força, a queda dessas águas, a força dessa queda da água faz com que gere energia. E essa energia é a que chega para a gente acender nossa luz, para olhar o celular, a internet, acessar. Enfim, também temos os rios perenes e os rios temporários. Os rios perenes são aqueles que têm água durante o ano todo. Ou seja, em todas as estações, esse rio está cheio. Ele tem água durante o ano todo. Já o rio temporário, ele seca durante o período de estiagem. Ou seja, quando vem aí o verão, período de estiagem, estes rios, eles secam. Então, o rio perene é aquele que tem água o ano todo. Rio temporário é aquele que seca no período de estiagem. Rio de planície é aquele que corre em superfície plana, é navegável, é utilizado para pesca, para caça, também para o transporte de embarcações, cujo tem o objetivo de levar pessoas e mercadorias. Bora lá! Então, agora a gente vai ver a importância das matas ciliares. Lembra que a tia falou? Tem até aqui, uma imagenzinha aqui das matas ciliares, que são essas matas aí que ficam ao redor dos rios, nas margens dos rios aí. Essa mata ciliar, ela é fundamental para manter a qualidade dos rios, pois ela funciona como um filtro. Ou seja, ela filtra aí as impurezas devido à contaminação das águas por produtos poluentes como os agrotóxicos. Então, essa mata aí ajuda com uma peneira. Ela, os poluentes ficam aí nessa peneira. Tá ok, meus amores, meus amores? Que é a mata ciliar. Bora lá! Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as atividades econômicas. Quais são essas atividades econômicas? A agricultura, a pecuária, o extrativismo, a indústria. Então, a gente vai ver um pouquinho e prestem atenção no vídeo. Qualquer coisa, vão voltando, assistam o vídeo várias vezes para vocês aí fazerem uma boa prova. Tá certo, gente? Bora lá! Então, as atividades agrícolas, né, que está relacionada à agricultura aqui no Brasil. E o que é a agricultura, Tia? É a atividade de plantar e de colher alimentos. Então, aqui, os principais produtos agrícolas cultivados no Brasil, né, são arroz, milho, soja, frutas, legumes, tem uma quantidade bastante. Aqui, na página 30, tem aí um mapinha falando sobre esses produtos agrícolas ali, tá? Então, cacau, soja, cana-de-açúcar, o algodão também. Esses produtos aí são cultivados aqui no Brasil. E aqui, em Pernambuco, né, que é a nossa região, região Nordeste, Pernambuco, nosso estado, os principais produtos cultivados são as frutas, manga, coco, uva, acerola, verduras também, legumes como cebola, fava, goiaba, castanha, cana-de-açúcar. Então, esses produtos aí, que eu falo agora, são os cultivados aqui, no nosso estado de Pernambuco, tá ok? Então, a agricultura, ela pode ser feita de duas maneiras, a agricultura tradicional e a agricultura moderna, tá? A tradicional, ela pode ser praticada em pequenas propriedades, geralmente pela família, quando ocorre a agricultura familiar. nessa atividade aí, na agricultura moderna, tradicional, desculpa, na agricultura tradicional, há a policultura, mas o que a policultura tem? É o cultivo de vários produtos, feijão, arroz, milho, frutas, verduras, então, esses pequenos proprietários, né, têm uma pequena propriedade, onde eles cultivam vários produtos. Esses produtos geralmente são, eles usam, fazem o uso manual, ou seja, eles que plantam sem a ajuda de maquinários, eles usam apenas a força animal, para poder facilitar o trabalho deles, tá ok, gente? Então, a agricultura tradicional é aquela, feita em pequenas propriedades, onde há a policultura, que é o cultivo de vários elementos, geralmente é feito pela família, com o uso de animais, tá ok? Já a agricultura moderna, é aquela praticada em grandes propriedades, como fazendas, então, é a praticada em grandes propriedades, tem ajuda de maquinários, ou seja, tratou, coletadeira, aquelas máquinas de sistemas de irrigação, bem eficientes, por quê? Porque, na agricultura moderna, é, geralmente, é feita a monocultura, que é o cultivo de apenas um produto. Quando eles cultivam, na agricultura tradicional, a família, né, ali, quando ela cultiva, ela tira o sustento dela, dali, e a outra parte é vendida, é a agricultura de subsistência. Uma parte, eles consomem, e outra parte, é vendida para o sustento da família. Já na agricultura moderna, essa monocultura aí, que é o cultivo de apenas um produto, grande parte, dessa, desses gêneros que eles, eles cultivam, é destinado ao comércio, à indústria, é destinada à indústria, porque, dali, é feito vários produtos, com aquela matéria-prima, que é cultivada, vamos supor que eles cultivam apenas algodão, então, é destinado aí, à agricultura, à indústria, têxtil, se for soja, a agricultura, é destinada à indústria alimentícia, e da soja, vai se obter o óleo de soja, vai se obter, enfim, vários produtos. Bora lá. Falamos de agricultura moderna, e da agricultura tradicional. A moderna, é aquela praticada pela família, em pequenas propriedades, geralmente, cultivam vários produtos, à agricultura. Esses produtos, parte, é destinado, ao sustento da família, à sobrevivência, e a outra parte, é destinado à venda. Já na agricultura moderna, é praticada em grandes propriedades, como fazendas, tem o uso de maquinários, colheitadeiras, extratores, sistema de irrigação, é cultivado, é feito à monocultura, onde é cultivado apenas um produto, e é destinado ao comércio, à indústria. Tá? Bora lá. A gente agora vai falar sobre a pecuária, que é a atividade econômica, que consiste na criação de animais. Além de fornecer alimentos, né, para a sociedade, também fornece matéria-prima, como couro, ovo, leite, carne, enfim, bora lá. Essa atividade, da pecuária, aí, os principais, tem os rebanhos, né, os principais rebanhos, bovinho, boas e vacas, caprinho, cabras, ovinhos, oveiras e carneiros, bufalinhos, búfalos, equinos, cavalos, suínos, povos, enfim, existe aí, os criadores, né, os principais rebanhos, que são esses que tinha falado. Também, como é o nome aqui em Pernambuco, tá perguntando aqui, que tipo de gado são criados, no estado onde você vive, são cabras, aves, vacas, cavalos, e etc. Bora lá. A pecuária brasileira, né, pra dele aqui, a pecuária, sim, ela pode ser, a pecuária, lembra, intensiva e extensiva, lembra que a tia já falou sobre isso, pecuária intensiva e extensiva, bora lá, peraí, só um minutinho aqui, pra tia anotar aqui, bora lá. A extensiva, é quando os animais, são criados soltos, pelo pasto, tem o controle, tem, mas eles são criados livres, soltos no pasto. Já a intensiva, é quando o gado é criado em espaços menores, cercados, ele é criado confinado, presta atenção, extensiva, é quando o gado é criado solto, tem o controle, sim, porém, ele é criado solto em grandes áreas. Já a intensiva, é quando o gado é criado preso, é criado confinado, em pequenas áreas. Bora lá. A gente vai falar agora um pouco sobre o extrativismo, extrativismo, tá? O extrativismo consiste na extração, quando eu digo extrativismo, eu estou dizendo extração, eu vou extrair, presta atenção, recursos encontrados na natureza, sem que tenha ouvido plantio. É diferente da agricultura, muita gente confunde extrativismo com agricultura. Na agricultura, o agricultor, ele tem que plantar, ele usa ali as sementes para plantar ali, as sementes para plantar o seu alimento, depois ele colhe. No extrativismo, o extrativismo é diferente. O extrativismo, ele vai colher esses recursos da natureza, ou seja, o babassu, ele está lá, em floresta, nas matas, e a pessoa vai lá e colhe. A seringueira, também, está lá a árvore, eles vão lá, tiram o leite da seringueira, para fazer borracha, colhem. O açaí, também, ele não vai plantar lá, o pé de açaí, esperar para poder colher, não. Já está lá na natureza, ele vai apenas extrair. Entenderam? A diferença entre a agricultura, quando o agricultor planta, para depois colher, no extrativismo, está lá disponível na natureza, as árvores, os recursos, e a pessoa vai extrair da natureza. Está ok, gente? Então, o extrativismo, ele pode ser animal, vegetal, ou mineral. Animal, quando se extrai dos animais, ou seja, quando há a caça, quando há a pesca, aí tem o extrativismo animal. O vegetal, é quando se extrai vegetais, vegetais da natureza, como o Tia falou, o babassu, açaí, o leite da citingueira, entre outros. Já o mineral, é quando ele vai extrair minérios, da natureza também. Que minérios são esses, Tia? Pedras preciosas, cavão, sal. Então, eles vão extrair aí, da natureza. Entenderam? Então, aqui, tem aqui a foto, está vendo? Aqui, o primeiro homem, ele está extraindo aí, o açaí, ou é o Guaraná? Espera aí, gente. É o açaí mesmo. Aqui, na segunda foto, o garimpeiro, ele está extraindo aí, do rio, né? Ele está fazendo o extrativismo mineral, onde ele extrai ferro, bauxita, ouro, enfim. E, aqui na terceira foto, tem aí, um pescador. Então, o pescador, ele está utilizando os rios, ele utiliza o mar, para fazer aí, sua pesca. Assim como também, a caça, né? De animais, que também faz parte do extrativismo. E agora, vai falar da indústria, tá? Da indústria, para a gente terminar, a indústria de comércio, para terminar no nosso vídeo. Vai ficar um pouquinho longo, gente. Mas, é necessário, porque é uma revisão, tá ok? Então, vocês assistam aí, devagarinho, com paciência, volta ao vídeo, quantas vezes quiser, para fazer uma boa prova. Então, a atividade industrial no Brasil, é significativa, e diversificada. Existem várias indústrias, aqui no Brasil. Indústria de tudo. Tudo que vocês imaginarem, tem aqui. Indústria de base, indústria limitíssima, indústria têxtil, indústria da construção civil. Existem vários tipos de indústria do Brasil. O Brasil é um grande polo industrial. É responsável também, por muitas exportações, de produtos. O que é esse tipo de exportação? É quando ele manda muitos produtos, que são produzidos aqui, para outros países. Ele faz aí essa exportação. Então, aí, a tia tem a indústria de bens, de produção, de base. A indústria de bens intermediários, de bens de consumo, que é o que a gente consome. Então, a tia vai explicar um pouquinho de cada uma, dar um exemplozinho, para vocês. Está ok? Para terminar aí, nossa revisão. Então, a indústria de bens, de produção, ou a indústria de base, ela realiza aí, a retirada de, diretamente da natureza, da matéria-prima, como minérios, carvão, petróleo. Então, eles tiram da natureza, para fabricar outros produtos. Como assim, tia? Com a retirada do petróleo, é fabricado gasolina, é fabricado óleo diesel, então, enfim, querosene. Então, é retirado da indústria de bens, de produção, ou de base, é assim. Retira produtos, diretamente da natureza, faz a extração, da natureza, e transforma esse produto, em, transforma a matéria-prima, né? Bora lá. A indústria de bens intermediários, são indústrias que fabricam, máquinas, e equipamentos, que servirão para a realização, de outras atividades industriais. Ou seja, essa indústria de bens intermediários, fabricam máquinas, aquelas máquinas fabricadas, vão fabricar, outros produtos. Entenderam? Bora lá. Já a indústria de bens, consumam, são indústrias que transformam o produto, da indústria de base, em bens que vão diretamente, aos consumidores. Como? Roupas, remédios, roupas, são as indústrias textas, remédios, são as indústrias, né? As indústrias de eletrônicos, eletrodomésticos, também. Então, as de imóveis, as de veículos, várias indústrias, que vão produzir, aí, para que a gente compre, diretamente, no comércio. Tá ok? No comércio, tem aí, comércio, né? Que é a atividade de compra, venda ou troca de produtos. O comércio, ele pode ser interno ou externo. Interno, quando ocorre, geralmente, no estado ou dentro do país, apenas para aquele país, aqui no Brasil. Vamos supor que eu tenha uma loja. Então, eu faço o meu comércio interno, só no meu estado ou em todo o Brasil. não mando para fora do país, não. O comércio externo, é quando eu faço para outros países, que também é conhecido como comércio externo ou internacional. Quando eu faço, fabrico aqui, e vendo meus produtos para outros países. Então, eu estou tendo comércio externo ou internacional. Então, gente, vamos acabando nossa aulinha por aqui, nossa aulinha de geografia. Espero que vocês tenham curtido essa aulinha. Preste atenção. a nossa prova, a nossa prova, eu pedi para explicar como será a prova. Preste atenção. Tia Gi vai mandar a provinha no grupo. Eu não quero prova online, porque online, vocês vão ter que ter um tempo determinado para responder. E tia não quer. Esse ano foi um ano bem atípico. Não é um ano comum, normal. Então, tia não quer agora, no final do ano, está cobrando isso de vocês, de jeito nenhum. Pelo contrário, aqueles que mandaram, que ficaram durante esses meses todinho, mandando as atividades, entrando em contato com o tia, está tudo anotadinho, as notinhas eu vou lançar. A gente precisa dessa nota, dessa prova, porque é uma regra, é uma norma da greve. Por mim, nem teria prova, nem teria. Mas, como é uma norma, a gente está aqui para cumprir, então, vai ter essa provinha. Como vai ser a prova de tia? Eu vou mandar a prova no grupo, de sete e meia da manhã, como eu faço todos os dias. Então, vou mandar lá a prova. Vocês vão ter de sete e meia, até cinco e meia, para responder essa prova. Tia, mas tem mamãe que trabalha, então, eu só vou poder responder, enquanto mamãe chegar. Beleza. Tia não está aqui para, ah, não, eu quero de cinco e meia. Não. Então, aqueles que puderem me mandar, até cinco e meia, ótimo, porque quanto melhor, eu tinha a corrigir, quanto mais rápido eu tinha a corrigir, melhor, porque eu vou estar lançando a nota. Outra coisa, tia não vai dizer nota, a nota vai ser dada apenas, quando sua mamãe vier buscar o boletim. Tá ok, jeito? Então, vocês fazem essa prova, respondem, letra legível, por favor. Quem quiser imprimir, imprime. Quem não quiser imprimir, copia, copia direitinho. Eu quero que vocês copiem, tá, gente? Apenas a resposta, se quiserem. Se quiser copiar uma pergunta, para ficar mais organizado, melhor ainda. Fica a critério de vocês. Porém, eu quero uma coisa organizada, tá? Uma letra legível, organizada, pula a linha, para dar espaço, entre as respostas, bem direitinho. Então, eu estou recebendo, ou, na segunda-feira, até cinco e meia, ou, no máximo, até a terça. Tá ok? Até a terça-feira. Então, da segunda, vocês vão ter o dia todo, a terça também, até o dia todo, até cinco e meia. Passou, tia, não quer receber mais não, porque tem outras turmas, então, vai acumular para tia G, vai ficar ruim. Tá ok, meus amores? Então, da segunda, até a terça-feira, tia está recebendo essas provas. Beijos para vocês. Não vai ser uma prova de tirar o casco, o casco, como tia gosta de fazer, né? Aquela provinha com três, quatro folhas. Não, meus amores, não. Deixa para o ano que vem, no sexto ano, né? Vocês vão pegar essa promoção aí, no sexto ano. Então, beijos para vocês. Assistam o vídeo direitinho e até a próxima aula. Até a prova.